Olá pessoal do canal, aqui quem fala é a treinadora Vitória e hoje vou trazer uma dica para você, amante da natação vou falar sobre duas referências na piscina, duas marcações de extrema importância para a sua virada seja ela do nado crawl, seja ela do nado pós então fique até o final desse vídeo, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal o T no nado crawl é localizado a 2 metros da borda ele serve como referência para o atleta fazer a virada ou seja, para ele não olhar para frente e perder a posição de nado para realizar a virada ou seja, se eu cheguei no T, tem atletas que vão dar uma, duas ou três braçadas e vai chegar a aproximação e virar no nado pós, a gente tem a bandeirinha a bandeirinha, porque a bandeirinha é elevada, ela é acima da piscina, ela é fora da piscina para a gente conseguir visualizar porque no nado pós, a gente nada de barriga para cima então a gente só tem referência o céu e no caso, a gente coloca a bandeirinha para conseguir ter esse ponto de referência externo geralmente a bandeirinha é de uma cor viva para a gente conseguir visualizar e através dela a gente vai contar o número de braçadas também para chegar mais próximo da borda e consequentemente virar se a gente não tivesse a bandeirinha a gente vai ter que virar de frente, ficar nadando perder a posição mais rápido e consequentemente a gente seria desclassificada então por isso tem a regra do nado costas a gente só pode dar uma braçada de crawl para fazer a cambalhota virada ou limpa então se a gente não tivesse a bandeirinha a gente não conseguiria ter esse ponto de referência e não conseguiria fazer a virada de modo eficaz então vou trazer para vocês na prática como visualizar essas referências e como fazer a aproximação de forma correta é isso pessoal espero que esses pontos de referência já estejam fixos durante os seus treinamentos é legal vocês reconhecerem os pontos de referência da piscina o que é cada risco o que significa as raias a bandeirinha para melhorar e aprimorar a sua natação são pontos básicos que você deve aprender já desde o início no seu primeiro dia de natação é isso pessoal tchau, tchau até os próximos vídeos